Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez eu quero mostrar pra vocês a qualidade do Mega Drive Feihau. Muita gente me pergunta se o Mega Drive Feihau é um bom console, é um console chinês, que vem com controle sem fio, que vem com uma qualidade em HDMI. Ele é bom? Será que é bom? Vamos conferir. Então aqui eu usei aqui como teste, apresentar pra vocês a minha coleção, pela primeira vez para os novos inscritos. Então aqui eu tenho duas televisões, eu liguei aqui um cartucho original e o Ever Drive, porque eu não tenho dois cartuchos, mas a reprodução é a mesma. A televisão está configurada em ambas, é a mesma imagem, então vamos ver aqui. Aqui desse lado, o lado direito, é o Mega Drive da Tectoy, tá? Esse aqui é o Mega Drive 2, original de 1990, controle Imaginaire Pro Pad Control. Desse outro lado, o Mega Drive Feihau, chinês, com entrada HDMI, e o controle do cacetinho vermelho, e segue o fluxo ali. Bom, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse personagem. Eu vou dar um foco nele aqui, olha as botas, as coxas, o pulso dele, o braço, o ombro, o cabelo, o peito. Agora vamos ver o outro personagem do outro lado, aqui no Feihau, mano. Parece outra coisa, mano, olha as botas do bagulho, chega a brilhar. Aqui no braço, você pode ver que você tem uns detalhezinhos aqui, mano. Coisa que não tem, vamos lá, vamos ver se não tem mesmo. Não tem, cara. Aqui não tem. Agora já no outro aqui tem, ó. Você vê que o negócio aqui é nítido, né, mano? Olha essa porta, com fone HD, ó. Essa daqui, mano, é de malandro, mano. Agora você vem nessa aqui, mano, essa daqui tá meio zoada. Acabou o tempo ali, o boneco morreu ali. Eita, cuzão, tinha até tempo. Do tempo que eu tô filmando aqui, né? Então, gente, dá um liga. Liguei o Slon ali, ó. Deixa eu até despausar aqui. Olha só, a qualidade de imagem aqui, ó. Olha as cores, a palheta de cor muda, cara. Isso é impressionante, mano. Você pode ver que desse lado é bem mais nítido, né, mano? O Mega Drive Feihau, ele reproduz em HDMI, mano. Não tem gráfico quebradiço, o som é perfeito. Mano, joga de boa, cara. O único ruim, mas o único ruim mesmo, é que o EverDrive X7, que é aquele modelo, ele roda nesse console. Só que ROMs com mais de 7 MBs não rodam. E por que que isso faz a diferença? Porque a ROM que tem mais 7 MB é a Mortal Kombat Trilogia. E jogar Mortal Trilogia em Full HD, mano, no próprio Mega, cara, seria sonho de consumo, né, mano? Então tá aí uma das curiosidades aí que eu vou falar pra vocês, mano. Seria top demais se o Feihau rodasse o X7 com mais de 7 MBs. Mas isso aí é coisa pra colecionadores, né, entusiastas como eu, que curte muito o Mega Drive. Tá aqui a caixa do Feihau, tá? Galera que quiser comprar o Feihau, tem no Ebay, tem no Mercado Livre. E eu vou deixar o contato do Jeremias, o amigo meu, que ele também, ele que me passou isso aqui. Ele tem alguns pra vender, de vez em quando ele sempre aparece. Então quem quiser dar uma olhada lá, entra em contato com o Jeremias. O link tá na descrição, o contato dele tá na descrição. Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço aí pra todo mundo. E... Ah, e detalhe. Chegaram aí 15 itens novos da coleção aqui. Eu tive que refazer esse layout aqui. Tem coisinhas novas aí. Tô gravando o vídeo, tô fazendo a maratona de vídeos aqui em casa. E 2019 aí, vamos arregaçar aí nos vídeos. Beleza, galerinha? Então ficamos aí. Mega Drive, o passado é agora! Tá, galera? Tá, 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 tá.